Vem, hoje é o sonho e o seu destino de Deus Vem, tu prometo que o meu Deus é para mim Vem, quando vou de todos os paletes de uma vida Eu guardo numa cheia o corpo por mim Vem, porta-me Vem, tu diz não digits quente o meu amaro Vem, você sempre cuide o teu đenco Vem, que a sua vida Bandaparty Teste que eu percebi Vem, porque nós nos vemos Vem, o que euорот고 II... Amém. Amém.